Salve rapaziada, vamos deixando claro aqui que não queremos renovação de contrato de Robinho Não queremos, é fraco, é ruim, é uma uva e não merece vestir a camisa 10 do Grêmio O Grêmio teve tempo pra contratar e agora vem dar migué dizendo que acha que não vai conseguir Cadê o tal do superavente em dia? Então tá com dinheiro na conta e não consegue contratar Então vocês são muito ruim, muito ruim em não conseguir contratar Agora vocês acham que não dá migué em nós? Ah, o time vai ter que ser esse aí, e aí vai renovar com Robinho? Robinho e companhia? Não! A torcida de verdade, os raízes, os de fé, não aceitam mais esse tipo de renovação Não adianta ser amiguinho, ser compadre, sei lá o que que é Não queremos esse tipo de contratação pro Grêmio Não renova! O torcedor quer que não renove O torcedor que paga mensalidade de sócio em dia, compra camisa cara Tá sempre do lado do Grêmio, não quer esse tipo de renovação A gente quer jogador de verdade, contratação de verdade Tá? Vamos botar a mão na grana e vamos contratar, mano Vocês tem que ser muito ruim pra ter dinheiro em caixa e não conseguir contratar Já chega essa arena que vocês prometeram lá no aniversário do Grêmio e não consegue comprar Que é impossível, vocês vão conseguir chegar ali e negociar Não vão vender pra nós a arena? Então tamo largando Vão vender pra quem a arena, mano? Em meio a uma pandemia? Vão fazer show como? Como que vai se pagar um elefante branco desse? E vocês não conseguem comprar uma arena do Grêmio? Tamo largando, vamos com a ajuda do torcedor construir o Olímpico do zero Bota o primeiro a fileira de tijolo lá pra ver se eles não vendem pra nós essa arena, hein? Né? Vamos alugar estádio pra jogar, faz uma turnê Pra quem nunca viu o Grêmio E tem cidade que tem torcedor que nunca viu o Grêmio Vamos fazer uma turnê Aluga o primeiro jogo pra tu ver se eles não vendem pra nós essa arena, hein? Pá, os caras são muito ruins, mano São muito fracos pra fazer esse tipo de negociação Eu fico apavorado do que fizeram com o nosso Grêmio Pá, os caras perdidos, mano Perdidaço, os caras não sabem mais o que fazem Pô, libera pra nós, a gente ensina vocês como é que negocia, mano Como é que contrata Pá, eu fico apavorado, meu O que fizeram com o nosso Grêmio